Quem disse que time que está ganhando não se mexe? Bom, se a gente olhar de 2013 para 2014, quase não houve mudanças. E aí, Cruzeiro campeão novamente. Só que depois de tanto sucesso, as baixas ficaram inevitáveis. E os portões da toca foram abertos. Até aqui, já se foram nove jogadores. Entre eles, Egídio, Newton, Goulart, Everton Ribeiro, Marcelo Moreno. Em contrapartida, sete novidades chegaram. Joel, Fabiano, Seymor, Leandro Damião, de Arrascaeta, Riasco e Mena. A gente sabe que no meio do futebol é normal essas vendas de jogadores quando se destacam. E com certeza a gente sabe que a responsabilidade nossa vai ser muito grande. Então a gente tem que dar continuidade ao trabalho. Uma outra posição que pode ganhar cara nova é a Zague. Com o Dedé e agora Manuel e o Prata da Casa Alex no DM, a diretoria Celeste pode ter que correr atrás de um novo zagueiro. É, parece que essa rotatividade de caras por aqui não vai parar tão cedo. Do time que entrou em campo no domingo contra o Shakhtar, apenas Fábio, Mike, Léo, Henrique e William eram titulares em 2014. É, enquanto isso, para a estreia do Campeonato Mineiro, ali, domingo, vai precisar continuar correndo contra o tempo. Para provar que time que está ganhando pode sim ser mexido. E agora a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande em dar continuidade desse trabalho. Obrigado. Obrigado.